Ora, viva pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal R. Sousa Aquarius, o meu nome é Renato Sousa. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, recuperem o quanto antes. Pois é, hoje vamos falar de alevins. Alevins por todo lado, pelo menos alguns para já, ainda não estou muito lutado de alevins. Aqui, neste aquário, no 40 litros de baixo, vamos começar por aí, por ver algumas etrândia formosa. Agora que tenho muito menos musgo, a malta realmente já percebeu a vantagem do musgo piacoca e tenho vendido bastante. Desculpem, notas algumas algas no vidro. Bastante alface de água, anã, para já. As etrândia formosa normalmente são pequeninas e normalmente os alevins gostam de andar mais escondidinhos, como qualquer alevim de peixe. Sentem-se protegidos mais entre as plantas, possivelmente vamos encontrar mais ali de baixo. E é aí que normalmente os costumam andar. Muitas vezes, quando vendo casais, ofereço sempre alguns também pequeninos, alguns juvenis. Neste momento não estou a vender porque estou a tentar recuperar a colónia e também começa a estar vesquindo. Aqui temos um alevim pequenino, dá para perceber, comparando com um camarão, que também não é muito grande, portanto aquele camarão terá um centímetro e meio. Este alevim de etrândia formosa terá, a câmera não quer focar, tem a ver com as algas nos vidros. Este alevim terá um centímetro de correr bem. Mas hoje para além de alevins, vamos falar também de malta nova que eu tenho nos meus aquários, portanto vamos ao 200 litros ver como é que estão os escalares mais pequeninos. Pois é, os escalares mais pequeninos estão lindamente. Este aqui será um blushing, que eles ficam com as faces rosadas. Agora sem os cribências eles andam mais à vontade. Embora sou sincero que os pequeninos também se sentem se calhar mais rápidos ou pelo menos mais ágeis do que os grandes, nem davam muito assustados. Como temos os barbos cereja, andam com um comportamento de acasalamento, está certo. Sem cribências está tudo mais feliz nesta aquária. Pá, que me perdoem, adoro os cribências, mas de facto foi a melhor casinha que eu fiz, foi arranjar-lhes uma casa nova, onde eles têm mais condições e onde esta malta se sente também mais feliz. Mas está, aquela questão dos alevins gostarem mais de se sentir protegidos, perto de corações. Este aqui é muito semelhante, este que estamos a ver é muito semelhante à minha fêmea mais recente, que está aqui deste lado. Possivelmente será a mãe dele. Eu acho que tirando o meu escalar zebra, todos os outros vêm da mesma origem. Não vieram da mesma pessoa, mas a origem será a mesma. Foram criados na mesma casa. O CO2 neste momento já parou. Não, ainda foi um bocadinho, não. Já parou mesmo. Desligou há pouquinho. Temos um outro escalar, portanto, tudo lindamente. Mesmo com os adultos, os adultos para já não os têm perseguido até à morte, está tudo perfeito. E sem os cribências, então, menos agressividade. Portanto, eles eram cinco, ali estão dois, aqui está o terceiro, um quarto e um quinto. Também com, desculpa as algas no vidro, mas lá está. Mas não andamos sempre a limpar os vidros. Este aquário é só para a semana. Este também está com ótimas cores. E ainda vai melhorar. O meu casal mais ativo é pôr ovos e comer, é a vida deles. Entretanto, ainda se vê o drop checker meio esverdeado. É mais ou menos isto. Não fica muito mais verde do que isto. O que é que me vos digo? Para já não estou a colocar muito CO2. Agora na imagem dá para perceber perfeitamente que está verde. Portanto, apesar de já ter desligado o CO2, o nível de CO2 ainda se vai manter assim durante algum tempo no aquário. Pelo menos durante mais meia hora e até uma hora. E as plantas vão acabar de consumir. E é isto, esta maldinha, onde é aí toda, toda satisfeita. A nível de peixes mais novos e mais pequeninos. As minhas cobrinhas que eu li, mais novas também, costumam andar por aí. Hoje não querem aparecer, mas podemos ver ali algumas coridonas. Lá está. Estão elas sempre a escolher o fundo. E agora, como são quase da cor das pedras, estão camufladas. Não se chateiam nada de estar ali porque não são facilmente detectáveis, caso vai ser empreendedores. Do outro lado do aquário, portanto, por baixo do drop checker, estão mais as minhas coridoras de ter-by. Costumam andar aqui mais para este lado. Se calhar camuflou-se melhor ali de baixo do criptocorino. Temos um cribencis da primeira geração, um daqueles que ficou mais atrofiado no crescimento. Nem sei se alguém os vai deixar do ser. E os escalares, como veem aqui, pensam que há comida e então toca de investigar. Ainda preciso plantar mais plantas neste aquário, sem dúvida. Mas, vamos ao objetivo deste vídeo. Vamos ver os alevins de surpresa. Quanto aos alevins de surpresa aqui neste aquário, não há grande volta a dar. Tem de ser alevins realmente de não chineses. Conseguimos ver que pelo menos um deles já está bem grandinho. Temos aqui um deles, temos o outro a vir lá do fundo. Se eu andar aqui à frente, eles pensam que a comida tem a tendência a vir cá para a frente. Já aprenderam com os guppies. Portanto, estão aqui os três. Conseguem ver os três na imagem? Este, aquele, este, este, este e... Onde é que se meteu o outro agora? Estou a olhar por fora da filmagem e consigo-os ver, mas eles nem sempre estão os três na imagem. Portanto, se afaram-se os três, continuo a dizer de certeza que haveria muito mais. Se eu tivesse dado por isso e tivesse começado a alimentar, de certeza que não seriam só três. Mas pronto, foi uma agradável surpresa. Já sabemos que os meus neus chineses não são estéreis. E, como podem ver, como é que eu sei que isto não são alevins de guppies? Para já, não teriam tido os guppies tempo de ter parido logo a guppies deste tamanho. E depois, nesta fase, já teriam características mais de guppies. Já teriam, por exemplo, um grávid spot nas fêmeas. Já teriam um bocadinho de cor com este tamanho, se fossem machos. Até porque podemos ver como os machos de guppies não são muito grandes. Portanto, os guppies panda. E aí estão os três. Não sei se conseguiram agora. Eu, pelo menos, estou a vê-los. Deixem-me só. Portanto, conseguimos ver os três. Ele diz na mesma imagem. Lá ao fundo. Este que está aqui, mais à frente, é o maior. Portanto, será quase do tamanho até dos meus machos guppies panda. E, embora, não tenham ainda características distintas. Portanto, se eu tivesse outros tetras reproduzidos e tal, não conseguia realmente perceber que peixes seriam. Mas, neste caso, não há outra volta a dar. Serão neus chineses. Portanto, tenho uma certa curiosidade em perceber depois como é que eles vão ficar com o passado do tempo. Relativamente às cores. E um dia dos apanhados aqui, se calhar, a juntá-los ao pé dos pais. Mas, neste momento, se viu um bocadinho cruel, devido à diferença de temperatura. E eles, por um lado, até estão a crescer bastante bem aqui. Lá está. Porque a temperatura neste aquário é diferente da que está na rua. Sem dúvida haverá uns 10 graus de diferença. E há de haver noites que está menos ainda. Portanto, estes três meninos safaram-se a comer pouca infusória que podia haver num aquário com apenas uma semana. Embora as plantas tragam sempre alguma coisa atrás. Lá se foram safando. Depois, quando os guppies entraram, acabaram por ter direito a outras comidas. E vão evoluindo, microvermos, etc. Relativamente aos guppies, em breve vou ter mais alvinhos. Portanto, conseguimos ver esta FMI no centro da imagem. Já não falta muito. Mais semana, menos semana. Ela vai começar a parir. E... Ora bem pessoal, resolvi fazer um aditamento ao vídeo. Pois é, desculpem a minha vozinha de amanhã cedo que esteve a falar toda a semana. Porque o meu trabalho implica falar e está muito frio. Mas... Este aditamento, quatro dias depois, justifica-se porque já temos elvins de guppie panda. Pois é. Já contei cerca de sete. Já os estive a alimentar em guias de vinagre. Que era o que eu devia ter feito se soubesse. Tinha nascido aqui realmente White Cloud Mountain Minos. Ou seja, os não chineses. Já temos aqui guppie panda, finalmente. Estes têm menos de 24 horas. Portanto, eu tenho andado muito em cima deste aquário. Porque já sabia que uma das fêmeas estava quase para rebentar, para parir. E ontem à noite, antes de me hidratar, passei aqui com o foco e vi os primeiros meninos. Por acaso, foi numa altura em que o aquário nem está com muitas plantas flutuantes. Normalmente esta zona está toda tomada. Mas eu fiz manutenção na semana passada. E como eu estou a fazer manutenção quinzenal, tirei bastantes para este próximo vídeo. No fim de semana vou cuidar dos 200 litros e não ter de vir aqui. No entanto, serviu perfeitamente. Tenho aqui bastantes plantas da rotala. Eu até estou a pensar em cortar mais alguma amanhã. Não sei se eles serão muito agressivos ou não a comer os pequeninos. Até porque eles costumam andar nesta parte da frente do aquário, onde me veem e pensam que é comida. E os pequeninos estão lá atrás. Não só por isso, mas também devido à corrente. Este filtro já não está com potência máxima, embora eu tenha limpo. Eu desta vez até fiz uma coisa muito preguiçosa. Que foi, com uma das minhas pipetas, coloquei carbono líquido através dos buraquinhos do filtro. Desfez as águas e o filtro ficou completamente limpo. Mas desde que montei o aquário, nunca tirei dali o filtro para limpar aquela parte branca, aquela esponja branca. Que nem está muito mal. Não sei se o vídeo consegue apanhar, se não. Mas ainda não está toda preta. Pronto. Também existe alguma corrente, alguma agitação de superfície. Tanto que os gupis não gostam muito de andar lá em cima. E os gupis até são animais que gostam da superfície da água. Também é bom sinal. É sinal que a água está em boas condições e eles não precisam de andar ofegantes a respirar. No entanto, os alevins estão ali naquela zona. Mais escondidinha, mais protegidos. Menor corrente. É bom para eles não terem também de sacrificar tanto a nadar. E hoje, se tiver a oportunidade, ainda vou dar mais um bocadinho de anguias de vinagre. Antes de sair, ou pelo menos uns pocinhos, microvermos, logo se vê. Neste momento não tenho nenhuma comida em pó. Mas é muito fácil. Basta esmagar com os dedos muito fininhos o granulado. Serve perfeitamente. Ou, se quisermos ter uma despesa parva com uma comida muito cara, usar um bocadinho de pó para camarões. Aquilo que tem muita proteína serve igual. Ou então estar quietos. Porque os gupis não precisam destes cuidados todos e safam-se perfeitamente no aquário. E é isto pessoal. Então temos elevinhos de toda a maneira efeita e todo o tipo. Dos elevinhos que eu tenho, só faltavam mesmo os elevinhos de Gupi Panda. Já tenho também. E esta é sim a melhor forma de acabar este vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado. Já sabem, podem fazer gosto, partilhar, comentar. Sintam-se à vontade. Um grande bem-á já a todo. Muito obrigado pelo vosso apoio. Muito obrigado por estarem desse lado. E... Até já. E... 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 Obrigado.